Mercúrio tem um ciclo de 88 dias, o tempo que ele leva para dar a volta no Zodíaco, né? Mais ou menos 12 semanas e meia. E ele fica em torno de 19 dias, mais ou menos por signo, tá? Se não estiver estacionário e nem retrógrado. Vou explicar o que é estacionário e retrógrado. E ele fica retrógrado três vezes por ano. Ok? Bastante tempo, né? Bastante oportunidades e um tempo grande. Três vezes por ano. Três vezes por ano. Se ficou em janeiro, né? Às vezes fica até quatro. A média dele é três meses. É de três em três meses, não é? Não, não. Dez vezes por ano. Não, exatamente. É de três em três meses. É de três em três meses. A cada ano seria quatro. Mas se ficar em janeiro, muitas vezes fica... Ele repete o final. No dezembro a gente vai ter. Agora ele retrógrado. Ok? Muito bem. O primeiro significado de um planeta retrógrado, além de significar um retardo, um slow, né? Uma lentidão, uma perda de velocidade na otimização dos recursos do planeta, ele também aumenta mais sujeito a reverses de uma situação. A coisa está andando de um jeito, muda. Isso qualquer planeta retrógrado, não é só Mercúrio. Ele sofre reversões do que está sendo encaminhado. Tá? Essa questão do Mercúrio, é só em merdação Mercúrio ou todos? Mercúrio. Não. Todos os planetas retrógrados, eles além de terem uma perda de velocidade, para a hora que eu vou disparar o gatilho... E além disso, o assunto, o tema ligado com o planeta, sofrem reversões de direção. Então, para fechar o negócio, para vender o apartamento, muda, muda de ideia, não é mais isso, o dólar sobe, não sei o que, ele baixa. Ok? Então, não tem uma continuidade muito prolongada da mesma condição. Isso no mapa natal. Isso no céu, então, é total. Ok? Muito bem. Então, superficialmente, o Mercúrio retrógrado, o que você diria, assim, muito, muito, simplesmente, o que a maior parte dos textos vai dizer, é que a pessoa teria dificuldade de aprender, aprender. Learn. Aprender. Tá? Dificuldade de aprender o assunto. Essa é uma maneira muito simplista de formular a questão, tá? Porque, na realidade, o que acontece é que o planeta não dispõe de uma maneira à mão, fluida, pronta, armada, engatilhada, precisa, imediata, para você fazer o uso dele. Não está disponível, né? Não está disponível. Então, o aprendizado de uma pessoa, de Mercúrio retrógrado, não é imediato, ele não é estuntâneo. Ele não é a saquei, a oquei, já aprendi, já posso utilizar. Não. Saquei e vou fazer. Não. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o Mercúrio retrógrado, eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que descobrir qual é o método que me faz aprender. Eu tenho que descobrir. Tem uma coisa? Ticketra. Tá?